No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus presentes de dia das crianças. Gente, os presentes estão aqui. Alguns já estão abertos, porque eu tentei gravar esse vídeo, só que o celular descarregou. Aí eu já abri o negócio, mas eu abri agora, então ainda dá tempo de mostrar. E alguns eu ainda não abri, abri, mas vamos começar. Gente, eu ganhei esse uno aqui, na verdade eu comprei. Ele foi 12 reais. Não sei se você vai dar pra ver o preço, porque eu gosto muito de jogar um, é muito legal, muito legal mesmo. Eu comprei esse joguinho de varetas, que custou 2,99. Comprei esse negócio aqui, raquete de tênis, que vem com bolinha. Foi 7 reais. Comprei isso daqui, que é um conjuntinho que vem em uma arminha. Esses negócios, as bolinhas pra tirar. Vou deixar aqui pra vocês. Vem assim, gente. Uma arminha, esses negócios, as bolinhas e esse negócio pra derrubar. E as bolinhas pra tirar. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Não, não, não. Não vou mostrar não, porque eu faço um vídeo. Só, eu faço um vídeo só brincando com isso daqui. Ou só brincando com outras coisas. Eu também comprei leleca, gente. Eu gosto muito de brincar com essas geleinhas aqui. Elas parecem amoeba. Olha aqui. Só que não. Mas, gente, eu vi lá, tava o mesmo preço da amoeba. Eu não sei. Eu prefiro a amoeba, só que eu comprei uma amoeba. Ela tá lá na loja da minha mãe. Outro vídeo eu gosto pra vocês dela. E o último aqui é esse quadro aqui de caneta. Ah, eu não falei quanto custou. Cada leleca custou 6 reais. Cada uma. E isso daqui custou 33,90. E por último, o quadro. O quadro de caneta. Ai. E o quadro de caneta. E o quadro de caneta. E...